Salve galera da Fórum, hoje é dia 10 de maio de 2024, todos nós ainda consternados com a tragédia no Rio Grande do Sul, tragédia que tem que ser politizada sim, porque não é um problema só da natureza, a natureza assim como o STF só age quando provocada, ela foi muito provocada pelas autoridades do Rio Grande do Sul, a gente tem aí problemas com licenciamento no governo do Estado, a gente tem deputados que não previram e não destinaram nenhum recurso ao Rio Grande do Sul, quero lembrar que a bancada gaúcha, por exemplo, tem 34 deputados, e desses 34 só uma deputada destinou recursos para prevenir catástrofes, que foi a deputada Fernanda Melchiona, que a gente já entrevistou aqui inclusive na Fórum, então a responsabilidade é sim política, temos que falar de política, o governador do Estado tem uma responsabilidade grave, e aí os memes vêm em função disso, vêm em função de numa linguagem simples, numa linguagem direta, identificar quem são os verdadeiros culpados. A extrema direita tem feito muito isso para fazer o contrário, então por isso que eu me assisto tanto com esse quadro. Algumas pessoas me mandam assim, mas você tem que ter mais humor, você tem que rir, gente eu não estou aqui para rir, realmente o público é que tem que rir quando é para rir, eu estou aqui para explicar como é feita a fake news, como é feita a fake news através dos memes, e como que a gente pode reagir com memes sem ser fake news, falando a verdade. É isso que a gente tem que fazer, é isso que os setores progressistas têm que entender, e se produzir o riso, produz o riso, mas tem que produzir primeiro é a mensagem, se ela for através do humor, melhor, porque comunica com intensidade e com velocidade, mas se for só através da identificação do culpado, já vale. Como esse primeiro meme aí, pode botar por favor. O primeiro meme é aquele tradicional, que sempre é o Ken e a Barbie, que ficam nessa posezinha com essa roupinha, o Ken ou a Barbie falando alguma frase, e nesse caso é o Ken com a cara do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e ele fala essa frasezinha aí, com licença senhor Lula. O senhor poderia resolver os problemas dessa catástrofe que não tem culpados? É um meme muito bem produzido, queria agradecer a André Cabral que me mandou esse meme, porque André tem razão, isso comunica imediatamente duas coisas. Primeiro, que o governador quer se eximir de culpa, catástrofe que não tem culpados, quando ele é o verdadeiro culpado, por ter alterado legislação, por não ter se preocupado com as mudanças climáticas, e segundo, porque ele tenta, porque mostra que o Lula já está resolvendo. Nessa brincadeira de com licença senhor Lula, o senhor poderia resolver problemas, é porque é o governo federal que está resolvendo esses problemas. Então, esse é um meme muito bom, obrigado André por ter mandado, porque ele comunica com intensidade, ele comunica com velocidade. Vamos ao segundo, pode tirar esse, por favor? O segundo é o seguinte, vocês todos viram um resgate que foi dramático, mas que acabou sendo muito midiático, que foi do Cavalo Caramelo, que foi feito ontem. E no meio disso, aí foi a Dri de Lourenço que me mandou, ela própria, titular desse programa, que me mandou o meme seguinte. Vocês viram como que a SECOM, ela tem, a gente acabou de ver o Paulo Pimenta, ministro da SECOM, falando com o prefeito de farroupilha, e ele tentando deturpar as palavras do ministro. Só que o ministro gravou a mesma conversa e mostrou o que ele estava fazendo. É isso que a SECOM está fazendo. A SECOM está tentando se equilibrar entre pessoas, médicos, como a gente viu, prefeitos, que produzem fake news. E aí, esse meme do Cavalo Caramelo, que foi resgatado ontem, para falar das fake news. Bota aí no ar, Gui, por favor. Meme número dois. Tá aí. É assim que a SECOM está se sentindo nesse momento. Ilhada, sozinha, no meio de um telhado, nessa enchente. Como o Cavalo Caramelo se sentiu durante cinco dias, quatro, cinco dias. Ilhada numa enchente, preso num telhado, enquanto do lado, ao seu redor, só se produzia fake news sobre essa tragédia. Esse é o Cavalo Caramelo. Esse é a SECOM. Esse é o governo tentando se equilibrar entre fake news. E é por isso que é tão importante que a nossa disputa, seja no campo semântico também, seja no campo da semiótica. Essa é uma guerra semiótica e os memes têm que ser produzidos. A gente tem que tomar os memes de produção. Pode tirar. Bom, no meio dessa tragédia, se fez também muita fake news com a Madonna. E teve muita gente no flagra, gente da extrema direita, de assistir o show da Madonna, porque a Madonna é um ícone, uma grande artista mundialmente conhecida. Mas estavam lá o senador Jorge Seyfe, o Fábio Van Garten, advogado do Bolsonaro, foi ministro do Bolsonaro. E aí quiseram dizer, não, a gente não estava lá. Porque cria-se um ambiente moral, gente. O que a Madonna fez foi primeiro retomar os símbolos nacionais. A Madonna, quando bota aquela bandeira nacional, mostra os bolsonaristas, mostra a bandeira do Brasil, mas a bandeira do Brasil não é de vocês. E mostra isso desmitificando uma série de conceitos que, para eles, são sagrados. Conceitos conservadores, conceitos retrógrados. E aí toda aquela sexualidade, que para eles é um grande pecado, passa a ser vilipendiada ao mesmo tempo que é enaltecida. Já que estão lá o senador conservador, o ex-ministro Bolsonaro conservador, diversos bolsonaristas, porque são hipócritas. E mesmo quando eles criticam, eles não criticam. Vocês lembram daquele pastor que falou que tinha tesão na própria filha? Ele falou isso. Aí ninguém se ruboriza. Agora, o show da Madonna, que tem bailarinos dançando sexualmente, eles se ruborizam. Se é um show do cantor Leonardo, lembra do cantor Leonardo, que também tinha bailarinas seminuas? Ninguém se ruboriza. São os dois pesos e duas medidas da hipocrisia bolsonarista. Roda o meme número 3, por favor, Gui. E esse meme número 3, que também é famoso, que é aquele da florzinha, um bolsonarista. Isso está nesse perfil que eu recomendo que vocês sigam, que é o Brazilian Revolutionary Memes. Ele bota lá, pastor com tesão na própria filha. O bolsonarista tranquilinho, na flor. E o show da Madonna, o mesmo bolsonarista gritando contra aquele show. É a hipocrisia deles, né? Então, hipocrisia que tem que ser denunciada, como a gente está falando aqui, mas que tem muita força num meme como esse. Esse meme mostra a hipocrisia com mais intensidade, né? Mostra com mais velocidade e chega no povão com mais força. Daí a minha insistência em que os setores progressistas tomem os memes de produção. Pode tirar, Gui. No mesmo show da Madonna, vários memes foram produzidos. Eu podia passar o programa inteiro aqui relacionando esses memes, mas eu queria mostrar só dois, porque eu priorizei os dois primeiros com a tragédia no Rio Grande do Sul. Dois que mostravam, primeiro, a hipocrisia, essa hipocrisia sobre a sexualidade. O bolsonarista é especialista em controlar a sexualidade alheia, né? Isso aí eu também já falei psicanaliticamente sobre isso, né? É um medo de mostrar a própria sexualidade. Mas, enfim, depois a gente volta a esse assunto. E, ao mesmo tempo, desvia assuntos. Lembra? O Bolsonaro sempre faz isso. Quando um assunto tá pegando, ele subindo na gola, ou ele se interna, ou ele joga uma notícia, uma notícia para desviar o foco. E eles, ultimamente, não tem se falado muito, por exemplo, no roubo das joias. E aí voltou-se a falar no roubo das joias feito por Bolsonaro. Lembra? Ele vendeu as joias no exterior, depois as comprou. E aí que a gente tem, além da Madonna, a ladrona. Mostra a ladrona, por favor. Aí está o meme da ladrona. É a ladrona de joias na pose de Madonna, que eu acho também que é um meme sensacional, que tem que circular e circular muito. Alguém tá me lembrando que a Maria do Rosário também enviou para a educação ambiental e uma outra deputada do PT para a Defesa Civil. É verdade, quero ressaltar isso, mas só a melquiona para a prevenção de catástrofes. A gente tem que marcar isso. Mas vale ressaltar a Maria do Rosário também. E por último, gente, eu vou terminar com um meme, que é um meme que já vem sendo produzido há muito tempo, com os especialistas. E aí quem me mandou, isso foi meu amigo Leo Lana, roteirista, e um dos grandes criadores do site Sensacionalista, que criou esse meme que vocês vão ver agora para o Sensacionalista. Mostra aí, por favor, Gui. Sensacionalista, meteorologia alerta para a nova enxurrada de fake news no RS. Então não são só as chuvas que são o problema. É essa. Essas são as fake news. E temos aí Eduardo Bolsonaro, o Dudu Bananinha, um dos maiores produtores de fake news do país, fazendo as suas fake news, que vão continuar, gente. Vocês não tenham dúvidas, não se iludam. Esse sujeito que tá na tela, assim como os diversos bolsonaristas, vão continuar fazendo fake news. Pode tirar, Gui. Lembrando, fake news mata e bolsonarismo mata. O bolsonarismo é produtor de fake news e o bolsonarista, os bolsonaristas matam. Mataram durante a pandemia, mais de 700 mil pessoas morreram. A gente tem aí mais de 100 mortos no Rio Grande do Sul, mais de 100 desaparecidos. Essa tragédia ainda vai ter outros números, tem proporções gigantescas e os bolsonaristas continuam matando. Matando, produzindo suas fake news, sempre lembrando. A mentira tem perna curta, as fake news têm pernas longas, pernas longas que perduram e que vão matando pessoas. Então, vamos lutar contra isso e vamos tomar os memes de produção. É o que tínhamos pra hoje. Vamos continuar aqui ajudando as vítimas do Rio Grande do Sul e continuar tomando os memes de produção. Beijos, queridas, queridos e querides.